Olá, hoje é quinta-feira, dia 30 de julho do ano que está dependurado no abismo de 2020 e continuamos com o nosso projeto poético, só a poesia nos salvará desta melancolia. Hoje a nossa nau da língua portuguesa continua aportada na vila colonial de Vila Rica, pois a poeta escolhida hoje é Bárbara Eliodora Guilhermina da Silveira, que nasceu em São João del Rei em 1759 e faleceu na cidade de São Gonçalo da Campanha, hoje São Menducosapucaí, no sul de Minas, em 24 de maio de 1819. Bárbara Eliodora foi casada com a inconfidente Alvarenca Peixoto, de quem eu li dois poemas contra. A vida de Bárbara Eliodora foi uma vida muito cheia de surpresas, muita mudança de viva, vida mesmo porque ela foi considerada por vários escritores, principalmente, dentre eles a Aureliano Leite, que escreveu A Vida Heroica de Bárbara Eliodora como a cabeça pensante do movimento dos inconfidentes. Embora tenha tido o alto da devassa da inconfidência, que são o depoimento dos inconfidentes na prisão, em nenhum momento apareceu o nome da esposa de nenhum inconfidente. Por isso, nós não temos uma base histórica para dizer que ela realmente foi a líder, mas era atribuída a ela a grande cabeça pensante da família e entre os inconfidentes. Outro, quando seu marido é preso, é mandado para o Rio de Janeiro, e daí para o desterro em África, onde vem a morrer dois anos depois, Bárbara Eliodora muda para a propriedade do casal em São Bento Sapucaí hoje para tomar conta da fazenda e de uma mineração que eles tinham construído. Aliás, eles fizeram quase 30 quilômetros de canalização do rio para lavar as pedras preciosas e procurar ouro. Mas aí ela teve que se declarar sem domínio das suas ideias, se declarou louca para que o Estado colonial não tomasse todos os seus bens em função da prisão do marido. E com isso ela acaba ficando com metade de propriedade para ela e os quatro filhos, a outra metade ela vende para um compadre, que o compadre compra essa parte e devolve para ela imediatamente. Ela morreu sócia desse compadre, que era amigo do casal, a vida toda. Eu vou ler para vocês dois poemas. O primeiro poema se chama Soneto, e ele é belíssimo. Ele foi escrito logo após a morte da filha dela, aos 13 anos, vítima de um tombo de um cavalo. Soneto diz assim, Amada filha, já é chegado o dia em que a luz da razão, qual o tocha acesa, vem conduzir a simples natureza. É hoje que o teu mundo principia. A mão que te gerou, teus passos guia, despreza ofertas de uma vá beleza e sacrifica as honras e a riqueza as santas leis do Filho de Maria. Estampa na tua alma a caridade que amar a Deus, amar aos semelhantes, são eternos preceitos da verdade. Tudo mais são ideias delirantes. Procura ser feliz na eternidade, que o mundo são brevíssimos instantes. O segundo poema se chama Conselho a seus filhos. É um poema um pouco longo, mas ele é muito bonito, ele é dirigido à formação dos filhos, ele parece ingênuo, mas ele é muito cheio de ideias. Prestem atenção que eu sei que vocês vão gostar. Diz assim, Meninos, eu vou ditar as regras do bem viver. Não basta somente ler, É preciso ponderar Que a lição não faz saber, Quem faz sábios é o pensar. Neste tormentoso mar, Dondas de contradições, Ninguém soleta e feições, Que sempre se há de enganar, De caras a corações. Há muitas léguas que andar, Aplicar e ao conversar, Todos os cinco sentidos Que as paredes têm ouvido, E também podem falar, Há bichinhos escondidos Que só vivem de escutar. Quem quer males evitar, Evite-lhe a ocasião, Que os males por si virão, Sem ninguém os procurar, E antes que ronque o trovão, Manda a prudência ferrar. Não vos deixeis enganar, Por amigos nem amigas, Rapazes e raparigas, Não sabem mais que asnear. As conversas e as intrigas Servem de precipitar, Sempre vos deveis guiar Pelos antigos conselhos Que dizem que ratos velhos, Não há modo de os caçar, Não batem ferros vermelhos, Deixem um pouco esfriar. Se é tempo de professor, De tafu o quarto voto, Procurai o capote roto, Pé de banco de um brilhar, Que seja sábio piloto, Nas regras de calcular. Se vos mandarem chamar, Pra ver uma função, Respondei que não, Que tendes em que cuidar, Assim se entende o rifão. Quem está bem, Deixa-se estar. Devei-vos a cautelar Em jogos de paro e topo, Prontos em passar o copo, Nas angonias do azar. Tais as fábulas de Exopo Que vós deveis estudar. Quem fala, Escreve no ar, Sem pôr vírgulas nem pontos, E pode, Quem conta os contos, Mil pontos acrescentar. Fica um rebanho de tontos, Sem nenhum adivinhar. Com Deus e o rei, Não brincar, É servir e obedecer. Amar por muito temer, Mas temer por muito amar. Santo temor de ofender, A quem se deve adorar. Até aqui pode bastar, Mas havia que dizer, Não me posso demorar. E quem sabe discorrer, Pode o resto adivinhar. Só a poesia nos salvará, E só o bom humor nos salvará, Desta pandemia. E com muita alegria, Até amanhã.